Hoje eu quero falar um pouco sobre as nossas resistências. Quanto mais resistência uma pessoa pode ter para fazer uma transformação na vida, para fazer uma mudança, para tomar uma decisão, para fazer escolhas mais assertivas, é sinal que mais ela traz dentro dela sentimentos, pensamentos e emoções negativas. Olá, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. Para você que chegou agora nesse canal e não me conhece ainda, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E para você que está sempre aqui no canal, que já me conhece, gratidão imensa, gente, pela presença, gratidão sempre. O inconsciente fica carregado com essas energias, essas energias são muito pesadas, muito densas. E quanto maior a quantidade de tempo que faz que a pessoa não busca uma limpeza emocional, que não busca entender os seus porquês. E é comum algumas pessoas ficarem procrastinando, ou seja, adiando esse olhar, adiando essa iniciativa de buscar alguma solução, de buscar alguma ajuda. Porque cada um de nós, né, a gente tem um histórico de vida, cada um de nós traz uma história. E dentro dessa história estão aquilo que a gente acumulou, aquilo que a gente guardou, aquilo que ainda não foi ressignificado. Algumas coisas que precisam ser em olhadas. E quando a gente, às vezes, olha e não sente coragem de lidar, sente algum medo, é normal a gente deixar quietinho. Eu sei que muitas pessoas já sabem, porque eu falo sempre aqui, e eu percebo muitos colegas, muitas pessoas desse universo, chamando essa atenção de que o tempo, quando a gente toma essa atitude de achar que vai colocar as coisas embaixo do tapete, que o tempo vai se encarregar, isso é um grande engano. O tempo, quando tem emoções, sentimentos, comportamentos, baseados nesses históricos negativos, que ficam acumulados, o tempo vai servir para deixar a pessoa mais calejada, vai deixar a pessoa mais esgotada, que chega a um certo ponto que começa a bater uma certa desesperança, uma certa angústia, tristezas, melancolias, até inclusive a chegada daquele perfil vitimista. Porque a pessoa não vê saída. Mas ela não vê saída muitas vezes, porque ela pode estar olhando para o lado errado, sabe? Eu já passei por isso, muitas vezes eu acabei me vitimizando de situações que não foram boas, em vez de olhar com foco no resultado, em vez de olhar com foco naquilo que realmente pode fazer uma transformação na vida da gente. Esses sentimentos e essas emoções, eles são nossos maiores adversários. Sabe aquelas vozes internas que ficam lá dentro da gente quando a gente precisa tomar uma decisão, quando a gente precisa fazer uma escolha? Aquela voz perturbadora, que desencoraja, que enfraquece, que fala que você não vai dar conta, que você não é tão bom assim, ou não é tão boa assim. Essa voz, ela se sobressai perante a outra. Aquela voz passiva, aquela voz serena, amigável, aquela voz que entende você, que vai dizer que está tudo bem, vai em frente, siga em frente, você merece. Essa voz do bem, ela sempre é mais fraquinha. E a tendência é que quanto mais acúmulos de sentimentos negativos, quanto menos a gente olha para essas questões e não faz uma limpeza emocional, mais forte essa voz fica. Então, o nosso papel é de buscar recursos, buscar ferramentas que ajudem nessa limpeza emocional. Que ajudem a fortalecer esse lado amoroso nosso, que precisa de força, que precisa se propagar, que precisa ter essa voz mais presente no nosso dia a dia. E é comum que a gente não olhe para isso com a seriedade, que precisa ser olhado. A EFT, a técnica de liberdade emocional, que eu trago sempre aqui divulgando, ela é uma excelente ferramenta, ela ajuda muito. Mas, de repente, você se identifique mais com hábitos de meditação. É preciso que a gente escolha uma ferramenta, uma ferramenta, um recurso que ajude a gente nessa investigação, nessa ressignificação e dissolva essa carga emocional pesada e liquide isso de uma vez por todas. Então, hoje, eu quero convidar vocês para fazerem um exercício de EFT para ajudar nessa limpeza emocional, para ajudar a dissolver essa carga das nossas resistências. Essas resistências que contêm todos esses sentimentos perturbadores, que dá medo, que enfraquece, que fazem com que as pessoas fiquem procrastinando, que fazem com que vocês não tomem uma decisão assertiva, não façam escolhas boas para o seu dia a dia, de propósito de vida, de decisões que precisam ser tomadas. A soma de todos esses sentimentos negativos do histórico de vida de vocês, que acumulado faz com que, hoje, vocês enfraqueçam diante de uma decisão, diante de uma postura que vocês precisam tomar diante da vida, então é normal que a pessoa enfraqueça. E só para tirar algumas dúvidas em relação à EFT, esses exercícios que eu trago aqui no canal, eles são exercícios genéricos. Eles ajudam para você ter uma postura mais positiva diante da vida, eles ajudam para você se fortalecer, para você entrar para esse universo do autoconhecimento, mas ele não é a EFT profunda, que um profissional, um terapeuta faz durante uma sessão, tá, gente? Não vamos confundir as coisas. Muitas vezes a pessoa acha que tudo o que ela precisa é fazer a auto-aplicação sozinha aqui no canal e que vários problemas emocionais, vários problemas sérios do seu histórico de vida vão se resolver. E não é por aí, ele é um começo, tá? É um começo, mas não se baseie e não coloque em todas as fichas apostando somente nisso. É preciso sim buscar um terapeuta, um profissional que ajude vocês a enxergarem aquilo que está no inconsciente, porque os maiores problemas eles estão no inconsciente. Isso aqui é um aquecimento, é um preparo, é uma nova postura, um hábito que vocês vão adquirir para daí então se permitir ir mais longe, ok? Então respire fundo, solte a respiração, fique pensando agora em todas as vezes que você precisou tomar uma decisão, que você precisou fazer uma escolha, que você precisou ter uma postura e você não conseguiu. E você foi sucumbido por essas vozes, essas vozes negativas que desqualificam você, que não acreditam no seu potencial, que ficam o tempo todo lá impregnada como uma parede pichada dizendo que você não merece, que não é tão bom assim, que não é para você, que você não vai dar conta. Todas as vezes que essa voz chega e toma conta da sua vida e você acaba procrastinando, adiando decisões, adiando sonhos, adiando projetos, planejamentos e muitas coisas boas para a sua vida. Todas as vezes que você acreditou que ficar na zona de conforto era mais cômodo, que era melhor para você. E no entanto, a zona de conforto não faz você crescer. Então todas essas resistências, procure lembrar, a IFT faz isso, tá gente? Ela não pensa no positivo, ela traz o pensamento negativo, traz o sentimento negativo para ser desprogramado. O que não adianta é a gente ter dentro da gente sentimentos negativos, uma carga negativa para ser liberada e ficar pensando positivo. A IFT trabalha com essa postura um pouco diferente de outras ferramentas. Então se você já sabe fazer a IFT, só me segue. E para você que de repente chegou aqui pela primeira vez, assiste primeiro o vídeo e depois volta, ok? Respire fundo, continue respirando fundo e pensando em toda essa carga pesada, todos esses sentimentos que precisam ser limpados, que precisam ser liberados para você conseguir ter menos resistência, mais voz positiva dentro de você do que negativa. Isso é uma prática que precisa ser feita com frequência, ok? Respirando fundo, vamos lá. Vou começar a bater no ponto do Karatê e você me segue. Mesmo que eu ainda me sinta travada, que tenha dificuldade em adotar uma nova postura na vida, ainda assim, eu procuro me aceitar profunda e completamente. solte os braços, Mesmo que eu me sinta travada, que as coisas não andam na minha vida e eu tenho muitas resistências, ainda assim, eu procuro me aceitar profunda e completamente. solte os braços, vamos tocar nos pontos energéticos, ok? Tanta dificuldade. Essa voz que me desencoraja, essa voz que me enfraquece, eu fico travada, eu não consigo agir, isso me desanima, eu sei que eu preciso mudar, mas é como se eu tivesse travada. Todas essas travas é o meu inconsciente carregado de sentimentos negativos, são tantos sentimentos, são tantas emoções negativas, eu preciso soltar isso, eu preciso desapegar dessa negatividade, isso me dá sofrimento, eu não sinto coragem, eu sei o que precisa ser feito, mas fico emperrada, depois eu me culpo, toda essa carga negativa, isso me enfraquece. E se eu pudesse soltar um pouco a cada dia, e se eu pudesse escolher soltar um sentimento por dia, por isso hoje, eu escolho me dar permissão para começar. Eu começo hoje soltando essa cobrança, a minha autocobrança, eu me cobro para agir e depois me culpo e não tenho forças. Então, só por hoje eu não vou me cobrar. só por hoje eu vou soltar a autocobrança, só por hoje eu vou aceitar a minha jornada como uma jornada de luz. Respire fundo, solte os ombros. Gente, esse exercício é para ser feito um pouquinho a cada dia, tá? A ideia é que cada dia você escolha um item para soltar. Hoje eu falei da autocobrança, dos sentimentos negativos, de tudo que está preso, num sentido meio que geral. então amanhã ou até mesmo no final do dia você pode escolher mais um item para trabalhar. É um item por vez, não coloque tudo na mesma bacia, ok? A EFT ela é bem específica para funcionar, senão você pode acabar não sentindo muita diferença. Então amanhã você pode escolher outro sentimento negativo. Faça uma listinha hoje, escreva 10 sentimentos negativos que você quer soltar e amanhã você começa pelo primeiro. e do dia seguinte você escolhe outro e depois outro até que você consiga sentir mais leveza, sentir mais clareza e depois você começa você mesmo se cobrando menos, sendo mais assertiva ou assertivo, tendo mais comprometimento com essa sua nova jornada, com esse seu novo caminhar que é fazer uma limpeza emocional para acabar com as resistências. esse é o foco. Aí quando você precisar fazer uma mudança na sua vida, quando você precisar fazer uma transformação, tomar uma decisão, fazer uma escolha, você vai ter mais fluidez, vai conseguir decidir as coisas mais rapidamente, sem pensar muito e também vai começar com o tempo a não dar tanta atenção para essas vozes negativas que ficam lá dentro, porque as vozes negativas vão enfraquecer. essa é a intenção, que você cada dia limpe um pouquinho a carga emocional que ficou para você diminuir essa voz negativa para você, ela na verdade sempre vai existir, tá gente? Isso faz parte do nosso inconsciente, nós temos a voz positiva e a voz negativa, mas a ideia é que você não dê forças para a voz negativa comandar a sua vida, emperrar a sua vida, desencorajar, desestimular e fazer com que você não haja em seu favor. Então, quanto menor essa voz negativa, quanto mais fraquinha, mais força você vai ter. Ok? E se você quiser aprender a fazer a EFT de forma correta, bem assertiva, entender tudo que está por trás da técnica, toda a parte mais científica, como a gente fala, né? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um link com o curso online que eu tenho da EFT, que dá mais ou menos umas duas horas de curso, uma hora e pouco, duas, para você aprender a auto-aplicação de forma correta. Aí você vai poder fazer o exercício bem corretamente, como realmente precisa ser feito. Certo? Um grande abraço, gratidão imensa pela presença de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri